A CIDADE NO BRASIL Fugindo mais sobre, no rastro da madrugada Saltou direto ao abismo, e não abri para queda Queda inevitável, em um pulo no espaço Especendo suas contas, nos trevas do seu cigarro E no centro do espiral, o flashback Alto reverso Alto reverso Alto reverso Alto reverso Flashback Alto reverso Alto reverso O susto, uma vertigem O gosto, a barco que estiga Pez das tripas, coração A honra e a da ressurreição Desejos de nascente O sonho logo de um junkie E enxergando no escuro A sua fama decadente E esquecendo suas culpas Dos tragos do seu cigarro E no centro do restaurante Um flashback, alto reverso Flashback, alto reverso Flashback, alto reverso Flashback, alto reverso Flashback Flashback, alto reverso Flashback, alto reverso Flashback, alto reverso Flashback, alto reverso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL